Oi Jardim, como vai? Boa tarde Jardim, como vocês estão? Legal? Olha só, hoje a gente vai entrar no conteúdo novo que se chama encontro vocálico. Repete comigo, encontro vocálico. O que é isso? As vogais, as cinco vogais das amigas, elas estavam passeando por aí e elas se marcaram encontro. Duas com duas marcaram encontro. Vamos ver quem marcou o encontro primeiro? A primeira que marcou o encontro foi essa vogal com essa vogal. Essa é o A e essa é a I. Elas marcaram se encontrar e ficaram juntas. Se a gente junta essas vogais, como vai ficar? A, I, elas vão falar um pouquinho mais rápido? A, I, mais rápido. Ai, ai, o que é que é ai? Ai é o que a gente fala quando nós caímos, quando nós nos machucamos, quando uma coisa dói, aí nós falamos ai. Você consegue ler agora sozinho? Lê pra mim. Tô ouvindo, hein? Muito bem. Ai, ai, a próxima que se encontraram foi essa, a vogal O. Com essa vogal, vamos falar de novela? I, olha só, eles se encontraram. Essas duas juntas, como que elas ficam? Vamos ver? O, I. De novo, um pouquinho mais rápido? O, I. Um pouco mais rápido. Oi, oi, oi. Entendeu? Agora um pouquinho mais rápido. Oi, oi. O que é que é oi? É quando você vê um amigo, vê a professora, vê alguém que você conhece, você fala oi, oi. Olha só, como que é a palavra oi? Oi. Muito bem, agora eu vou ler você sozinha a palavra. Muito bem. Oi. Olha só, vocês estão lendo já? Agora essa aqui. Que vogal é essa que faz uma curvinha? Fala assim, é. E essa? E elas juntas? Vamos ler? É, i, é, i. Agora só você. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho mais rápido? Ei. Mais rápido. Ei. Agora um pouco mais rápido. Ei. Ei. Agora rapidão. Ei. Ei. O que é que é ei? É quando você quer chamar alguém, você fala, ei. Ei, você aí, ei. Para a pessoa te ouvir. Agora eu vou ler você sozinho. Muito bem. Ei. Aprendemos três palavras hoje. Três encontros vocálicos. Ai, oi e ei. Muito bem. Agora eu vou ler essa história para vocês. Se chama Hora do Banho. Da autora Catarina Farias. E quem desenhou, quem ilustrou, foi a Michelle Kurtz. Kurtz, né? Vou ler essa história. E nessa história a gente vai colocar alguns encontros vocálicos. Que não tem, mas que pode colocar. Tá bom? Vamos começar? Hora do banho. Olha a ponta capa. Hora do banho. Todo dia, mamãe diz assim, vamos colocar o encontro? Oi, Felipe, Hora do banho. Nessa hora, eu corro e me escondo. Afinal, quem gosta de tomar banho? Mas, de um tempo para cá, comecei a reparar. O gato se banha toda hora, lamendo pelo até se enrola. O cachorro aqui de casa, o bola, corre feliz quando a água molha. Olha, o peixe do aquário. Vamos colocar, ai. Ai. Esses nem falo. O banho dele é diário. Ou seja, ele tá falando que todos os animais tomam banho. O gato, o cachorro, o peixe. Mas ele não quer tomar banho. Essa é a Aninha, na minha sala. Vive cheirosa, que nem uma flor. Olha a colega dele, que estuda com ele. Também toma banho, fica cheirosa. Talvez eu devesse viver cheiroso também. A mamãe não me mandaria sair do sofá. E não receberia reclamação de ninguém. Ó, se ele tomasse banho, ele poderia ficar no sofá. E ninguém ia reclamar que ele tava fedido. Então, resolvi fazer uma surpresa para a mamãe. Tomei banho sozinha e me arrumei depressa. Quando a mamãe percebeu o silêncio, foi verificar qual era a minha trela. Ei! O que você tá fazendo aí, menino? O que aprontou dessa vez? Surpresa, mamãe! Fiquei bonito pra você. Olha só, ele todo bonito e cheiroso. Ele tomou banho. Ela, de tão feliz, me fez um cachorro quente com molho cheiroso. Que só a gente, quem sabe, se você também se banhar sozinho, você ganha um cheirinho. Experimente. Olha só, fez um cachorro quente bem gostoso e cheiroso pra ele. Porque ele tomou banho e ficou cheiroso. O fim. Palmas pra historinha. Palmas pra historinha. Porque ela é uma gracinha. Porque ela é legal. Você viu que colocamos alguns encontros vocálicos? Que o encontro vocálico acaba em todo lugar. A gente encontra ele em revista. A gente encontra ele em texto. A gente encontra ele em histórias. A gente encontra o AI em revista, numa história. A gente encontra o EI em revista, história, em desenho. E o OI. A gente encontra um monte de lugares. Quando vai cumprimentar o colega, a gente encontra OI. Quando a gente vai falar com um amigo que a gente não via muito tempo, a gente fala OI. Nós vamos nos encontros vocálicos todos os tempos. Todas as horas. E aí, vocês entenderam o que é encontro vocálico? Deu pra entender? Agora, eu quero que vocês comecem a fazer a tarefinha do livro. Pra gente entender melhor o que é o encontro vocálico. Para a gente aprender um pouco mais. Olha só. No nosso vídeo de linguagem, nós vamos começar com tarefinhas de encontro vocálico. Ó. AI! O menino caiu. Ele falou AI. EI! Ela encontrou outra pessoa. Ele falou AI. Pra eu chamar a atenção dele. Pra ele ver ela. Ó, o menino falando OI. Eu tenho um encontro vocálico aqui. Que, que...